Como mais assanhado, enrolado com muitos namoros e nada muito sério. Já Leandro, ah, este muito mais sossegado que o irmão, se apaixonou pela ex-modelo Andréia Mota. Uma loira de 20 anos, olhos azuis e que fez Leandro sair da vida de solteiro. O noivo todo de branco com paletó de couro. E para a noiva, que chegou de caminhonete, vestido tradicional, mas com detalhes também em couro. No altar, aperto de mãos e olhares apaixonados. No calor causado pelas luzes, muita gentileza do noivo. Já de aliança na mão esquerda, Andréia chorou. E Leandro, com certidão de casamento com nome real, comemorou tudo com champanhe francês. Como a vitória de um grande prêmio. A ponte para o álbum de casamento é romântica. Assim como todos os temas da dupla Leandro e Leonardo. E o noivo faz questão de dizer que nesta história, só entram beijos. O casamento de vocês foi decidido entre tapas e beijos? Não, foi decidido com paz na cama. É que nossas diferenças se acabam no quarto, em cima da cama. Ela se acaba, começa, ah, não sei o que vai acontecer agora pra frente, só Deus sabe. Tem algum recado pras fãs? É... vou falar que continua a mesma coisa, né? Elas podem continuar gostando do Leandro e Leonardo do mesmo jeito que elas sempre gostaram. Você não toma ele delas não, né? De jeito nenhum. Continua sendo das fãs. Aí você também, entre tapas e beijos, nada? De jeito nenhum. Só beijos. E se o Leandro tem tanta certeza assim da paixão pela Andréia, o mesmo não dá pra falar do Leonardo. Ele namora há quase quatro anos com o modelo Giovanka e garante que casamento agora nem pensar. Os dois sim, ainda estão entre tapas e beijos. Leonardo foi padrinho do casamento com Giovanka e também gosta de uns beijos. Mas se depender dele, o buquê da noiva nem pensar. Por enquanto, não. Acho que a coisa tem que concretizar mais, o casamento é uma coisa muito séria. Você acha que esse tempo não deu ainda pra afirmar, não? Não deu pra conhecer o bastante, não. Você tá entre tapas e beijos ainda? Entre tapas e beijos. Mais pra tapas do que pra beijos. Esta na roça é pra lá de bom. O sanfoneiro é quem comanda o som. A gente dança a moda sertaneja tomando cerveja. Tomem do bato.